Hoje o dia do passeio foi no Pesquepague, que fica a localidade de São Gonçalo. É bem perto de feira, alguns minutos apenas. Esse lugar aqui é lindo. Dá pra te passar uma tarde. Foi uma tarde bem agradável. Dá pra pescar, comer alguma coisa, restaurante e ainda escutar música. Então dá bem muito, vale a pena conhecer. Dá pra trazer a família, a minha imagem, comemorar o aniversário e passar um dia bem diferente. E o dia hoje está incrivelmente agradável, a temperatura. O sol já saiu depois de dias de chuva. Hoje quem está tocando aqui é Valdó. 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 A som de abril. Valdó. 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 Obrigado.